Fala pessoal do canal de Moto Ransigan Tô com mais um vídeo explicativo Tô aqui com um esticador de corrente de comando Esse aqui é da 150 Deixa eu dar uma olhada e ver se tá focando aí Legal Esse aqui é da 150 pessoal 150, 125 Muita gente usa também da Twister Não aconselho Aconselho que se use da Twister mesmo Porque ele é meio de lado Se você for verificar ele Ele é meio de lado O pino que empurra A corrente de comando Esse pino aqui Beleza? Vou te mostrar aqui o defeito Desse esticador pessoal Dá uma olhadinha aí Vou tentar fazer aqui Ele tá com a mola aqui dentro Mas eu tô conseguindo Empurrar ele A moto começou a fazer um barulho O cara trouxe a moto Apesar que já tem aqui Uma coisa que bem Coisa não né Uma Gambiarra que fizeram aqui Soldaram a porca aqui na frente Pra poder esticar mais a corrente de comando Mas não adianta nada Tem que trocar corrente, tem que trocar esticador O intuito aqui no caso pessoal É só pra mostrar o defeito Desse esticador aqui ó Desse aqui né E o que acontece muito Que as vezes a pessoa pensa que a corrente de comando Mas não é o esticador Aqui ó Ele tá entrando pra dentro ó Ele não está mais travando ó Quando ele trava ó Beleza Isso aqui era o certo pra travar Mas só que tem uma hora que ele Vai direto Por que? Vou tirar aqui pessoal A tampinha dele ó A tampa A mola E aqui tem um sistema de catraca ó Ó Fazer um barulhinho aqui ó Catraca Então ó Não tem como ele ir pra trás Mas Quando ele der essa folga ó Ó Essa folga aqui ó Não sei se vocês estão vendo aí Não adianta colocar mais ele Se colocar Corre o risco de pular o ponto né E danificar o motor Vai ter que trocar Quarticomando Válvula É Pulo o ponto entendeu? Pulo o ponto Estoura as válvulas Empena as válvulas Geralmente empena as válvulas Quando não quebra né Um Um pistão aí O prejuízo é bem maior pessoal Então Fica a dica aí pessoal Tirou o esticador Tá com o resto de comando A senha você conhece A senha tem 25 Tem Taca essa folga aqui pessoal Ó Não adianta colocar pessoal Troca por outro Marca muito boa É da plasmota pessoal Beleza? E aí Para todos